Moradores de Marliéria estão ilhados após a queda de quatro pontes, viu? Em Antônio Dias, na BR-381, na pista sentido a Belo Horizonte, um barranco às margens da rodovia está cedendo. A chuva forte também provocou estragos em Dionísio. Com um grande volume de água, o ribeirão que corta o município transbordou. A repórter Gisele Ferreira traz as informações completas para você. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, as fortes chuvas aqui no Vale do Aço deixou estragos. Eu estou aqui em Marliéria, na zona rural do município, onde pelo menos quatro pontes caíram. Olha só, Rodney está mostrando aqui uma das pontes e a gente teve que deixar o carro da reportagem do lado de lá e atravessar a pé, porque de carro o veículo não passa por este local aqui não. E a situação vai piorando no decorrer desse trecho aqui, mas três pontes também desabaram e os moradores que vivem em duas comunidades aqui na zona rural estão praticamente ilhados. A defesa civil e a prefeitura estão no local, no momento, fazendo monitoramento de toda a situação e prestando assistência aos moradores que estão ilhados. Assistência como levar mantimento até esses moradores, né? Os moradores que vivem lá na sede, moram na cidade, trazem os alimentos até a ponte e os alimentos são levados de outro carro. É feito um tipo de baldeação aqui para levar esses mantimentos para as pessoas. Então, a situação aqui está bastante crítica porque chove muito aqui na região do Vale do Aço. Uma outra situação bastante preocupante também é com os motoristas que trafegam pela BR-381 em Antônio Dias. Uma parte ali da rodovia corre o risco de desabar em função de uma erosão provocada pelas fortes chuvas. Uma das alternativas possíveis ali seria a liberação dos dois túneis no trecho. Uma situação também bastante preocupante é no município de Dionísio, aqui também no Vale do Rio Doce. O rio que corta o município transbordou em função das fortes chuvas que aconteceram durante essa madrugada. Moradores precisaram ser resgatados de barco pelo corpo de bombeiros. A defesa civil do município orienta os moradores que haverá grande quantidade de chuva ainda até o dia 25 de dezembro. Por isso, os moradores precisam de bastante atenção. Até lá, volto com você. Você viu a situação da Gisele em Marliéria? Marliéria falando da situação também de Dionísio, a situação também da BR-381 em Antônio Dias, sentido a Belo Horizonte, logo depois de Patinga ali. Que tristeza, né? Que tristeza o cenário por causa da chuva na região leste e também na região nordeste. Que tristeza os moradores terem que sair de casa, claro, preservar a vida é o mais importante. Não fique, se a sua casa, você que é da região do Vale do Arço, você que é da região aí de Marliéria, Dionísio, Antônio Dias, você que percebe que está correndo risco, não fique em casa. Se possível, procure a casa de um parente que também esteja fora da área de risco, né? Porque também não dá para sair da própria casa e ir para outra casa que está com risco. Procure algum lugar seguro, deixe roupa, móveis. Eu sei que é triste perder as coisas, mas não perca a sua vida. A sua vida é mais importante, preserve a sua vida. Muitas pontes caíram. Olha a situação da BR, aquela carreta passando, aquela carreta tanca, os caminhões passando. Olha só, em Antônio Dias, BR-381, viu? BR-381, sentido a Belo Horizonte. Você que está a caminho do Vale do Arço, vai para Belo Horizonte, vai para a Bela Vista de Minas, Nova Era, alguma cidade aí para cima, na BR-381. Tome cuidado, não corra, vá devagar, não arrisque a sua vida. Imagina se uma carreta, se um carro, se esse pedaço de pista aí despenca. Olha a erosão. A pista está molhada, a terra está molhada. Não tem peso que suporte isso daí.